No começo de jogo, Vitor encontrou capa para fazer 1x0 o Marreco. Na jogada rápida do Campo Morão, Maicon tocou na saída de Renan Cabral 1x1. Depois André cruzou e Bruninho fez contra, Marreco 2x1 no Campo Morão. Na falta cobrada por Café, ele rolou para Amadeu fazer o terceiro do Marreco 3x1. O Campo Morão usou o goleiro linha e Douglinhas descontou. Final no Arrudão, Marreco 3x2. O Marreco volta a vencer após três jogos.